Pessoal, nesse dia de hoje eu vou explicar os três rolamentos básicos do jiu-jitsu, certo? O pra trás, o pra frente e o lateral, que eu acho muito importante. Você aprender a dominar desde a faixa branca até chegar nas faixas coloridas. Então na sequência eu vou falar, vou mostrar as imagens e narrar com vocês cada movimento, pra vocês entenderem cada movimento, como deve ser feito, da maneira correta. Só peço uma coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Também deixa o like aqui, pessoal, essa mãozinha é muito importante, me ajuda muito. E compartilha esse vídeo com um amigo ou manda no WhatsApp da academia, me ajuda bastante. Então, bora lá. Pessoal, esse primeiro rolamento que eu vou mostrar aí é o rolamento pra frente, você ajoelha, a sua mão vai por dentro, você encosta o ombro e cai pra frente. É bem simples, ao começo tem muita dificuldade, mas só é apanhar a mão no chão, por cima do ombro, perna na frente, mão contrária, dá o rolamento. Ó, vou mostrar pra outro ângulo, aí, pra vocês verem, ó, por trás, como o cara fica no joelho. A perna que tá na frente, vai entrar o braço contrário e encosta no ombro, ó. Sempre se jogando pra frente, nunca pra lateral, né? Como você costuma cair, beleza? Ó, nesse próximo aí agora, a gente vai mostrar pra trás. Mesma coisa, você vai deixar o corpo cair e jogar a cabeça pra um lado, pra ir por cima do ombro, certo? Nunca por cima da cabeça, sempre por cima do ombro, entendeu? Sempre por cima do ombro, que não machuca a cervical, certo? Por cima do ombro, ó, mais uma vez. Ó, o impulso pra trás já faz você cair no rolamento, certo? Aí tem um outro ângulo, né, por trás, ó. Ó, caiu, jogar a cabeça pro lado, melhor dizendo, ó. Tá vendo? Cabeça pro lado, passa por cima do ombro, certo? Que era você dar o rolamento certo. O rolamento lateral, certo? A gente fez pra frente, pra trás. Esse é o lateral, ó. Você junta as pernas, abraça suas pernas, ó. Por cima da sua nuca, certo? Ó, seu ombro, nuca, ombro. Tá vendo? Nuca pelas coxas, certo? Esse rolamento é muito bom pra quem gosta de fazer brimbolo, entrar numa raspagem por baixo, ó. É bastante bom saber que você, ó, quando o cara fica na lateral, ó, já passa pelo ombro e volta pra mesma posição, certo? Vou mostrar aí pelo outro ângulo, ó. De frente, vocês verem, ó. Você abraça suas pernas, cai de lado, passa em cima do ombro, na nuca e volta. Ó, em cima do ombro, nuca e volta. Aí, ó, pro outro lado, aí eu vou mostrar também, ó. Encosta o ombro, passa por cima da nuca e volta. Sempre cai na mesma posição de início, certo? Então, é isso aí. Eita, pessoal, esse foi o vídeo de hoje aí. Mostrei os três rolamentos mais básicos do jiu-jitsu, né? Pra frente, pra trás e pro lado. Se quiser, no próximo vídeo, deixa aí nos comentários. Eu posso fazer quais são as furos de quadril, certo? Furos de quadril, como levantar da maneira correta, levantar da técnica, né? Se quiser, deixa aí nos comentários que eu faço esse vídeo, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Para não perder esses vídeos, te convido a se inscrever no canal, certo? Ativar o sininho, muito importante. Fortalece muito. E também deixa o like, pessoal. Nessa mãozinha, ó. Porque quanto mais like vocês deixam, mais me motiva pra fazer mais vídeo pra vocês. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto. Ah! Também todos os patrocinadores que ajudam o canal, tá aqui na descrição, beleza? Confere lá. Dá essa moral pra eles. Então, tamo junto. Usss! Tchau! 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 Obrigado.